Hoje em dia, os influenciadores vêm ganhando espaço não só na internet, mas na televisão também. Só que, infelizmente, nem sempre a participação é por um bom motivo. E ao invés dos programas de auditório, acabam aparecendo mesmo nos telejornais devido a notícias polêmicas. E pensando nisso, a gente resolveu compilar alguns influenciadores que foram parar nos jornais. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta de conto. Antes, um recado do nosso patrocinador. A Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas, tá? Então, se você tiver menos de 18 anos, pula esse anúncio aqui para a minutagem que irá aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e, de quebra, ganhar uma graninha em algum dos jogos. Mas, lembrando, você pode tanto ganhar quanto perder também. Então, não use o dinheiro que vai te fazer falta, coloque apenas o que você separou para se divertir. Tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, né? O Crash, o Double, o Mines. Tem um que a gente vai jogar hoje, que é o novo deles lá, chamado de Slide. Pessoal, vamos lá então. Esse novo jogo da Blaze é um jogo bem simples de jogar, tá? Como vocês podem ver, é uma roleta de foguetes. Cada foguete tem um multiplicador. E a estratégia é muito simples. Se cair no foguete com um multiplicador acima do qual você escolheu, você ganha. E se cair abaixo, você perde. Por exemplo, a gente está com uma banca aqui de 2.946. Eu vou colocar uma quantia de mil, né? Milão. Vamos deixar aí no multiplicador de 2x e começar o jogo. Assim que inicia, se ele cair em algum foguete que tenha um multiplicador acima de 2x, eu ganho. E olha aí, ó. Nessa rodada deu bom, ó. Caiu em 8,40. Ou seja, dobramos o nosso valor, né? Ficando então uma banca de 3.946. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com suporte 24 horas para você tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba escrito suporte ao vivo. Abrindo a caixa de diálogo, lá tem algumas sugestões de dúvidas. Mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal chamado NÃO ADVINHO, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Influenciadores fazendo presepada não é muito difícil de se ver por aí, né? Só que vez ou outra o assunto dá tão ruim que até as autoridades acabam se envolvendo. O Michael Kister, que vocês muito provavelmente devem conhecer, fez um vídeo com esse tema, mais ou menos. Aí eu resolvi me inspirar aí na ideia dele e trazer um aqui para vocês também da nossa maneira de apresentar, tá? Aliás, um abraço aí para o Michael Kister, que sempre está reagindo aqui aos nossos vídeos. E uma curiosidade também, que pouca gente sabe, é que o Michael Kister, ele é sobrinho do gordão dos foguetes, sabe? O Serjão. Vocês sabiam disso? Loucura, né? Ele me contou esses dias lá no Instagram. Enfim, vamos ao vídeo. Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves. Mãe e filha foram parar nos telejornais por causa de um vídeo em que rendeu a acusação de crime racial. O vídeo das influencers, onde elas entregam uma banana e um macaco de pelúcia para crianças negras. É claro que repercutiu de um jeito nada positivo, né? Enfim, nojento, nojento esse tipo de vídeo, né, cara? Obviamente, fez com que as autoridades abrissem uma investigação por racismo. E eu não preciso nem dizer do hate que gerou isso na internet, né? O que é isso? Só isso? Não. Olha direito. Você gosta? Não. Bolsonaro? Não. É para você escolher um trinquedo? É. Tá. E aí? O caso apareceu em vários programas, né, como o da Record, do SBT. Depois disso, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância ainda descobriram que a Carolyn e a Nancy, bom, elas fizeram, tinham feito, então, uma brincadeira de mau gosto aí com um motorista de aplicativo em 2021. O caso não foi registrado na delegacia, né? Durante a viagem, as duas reclamam do cheiro do carro e falam do cabelo do motorista. No final, elas dizem que todo mundo passou de uma brincadeira, de gosto péssimo, né, por sinal, e dão ali 200 reais ao motorista como um pedido de desculpa, né? A trollagem viralizou na internet e recebeu também muito hate das pessoas. Os vídeos desse caso parecem terem sido excluídos, talvez para evitar alguma dor de cabeça, né? My Conquister. O próprio My Conquister também já apareceu nos jornais aí da TV. Olha só que safado, né? Será que ele cometeu algum delito? Nada disso. Na realidade, foi por um erro da própria Rede Record. Ele apareceu em uma matéria de 2020 onde o assunto era perfis falsos criados por um homem. E esses perfis eram usados para a prática de pedof... Ou seja, coisa bem pesada, né? Um dos perfis fakes usava ali uma foto de um personagem com peruca loira criado pelo My Conquister, né? Que esse personagem aí era, então, o Lorenzo. É claro que o problema foi quando o canal exibiu essa matéria, eles simplesmente não borraram a imagem ali do personagem do My Conquister, né? Ou seja, dele. Sendo assim, expuseram o My Conquister ali de graça. Olha que perigo isso, cara. Já pensou? Se alguém vê na rua, né? E viu a matéria e não sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, poderia, sei lá, simplesmente atacá-lo na rua, né? Por conta dessa desinformação da emissora. Saiu no SBT, mostraram minha foto, tudo assim. Ele usava esta foto de perfil. E não falava que a foto de perfil não é o pé do... Não, é um youtuber e aquilo é um personagem. Porque a Rede Record foi pior. O Domingo Espetacular foi pior. O Domingo Espetacular falou assim. E na foto ele usava uma peruca loira. Puta que pariu. Basicamente isso que o pedó... Usava uma peruca loira. Pra se disfarçar. Aí eu olhei aquilo e falei, Não, vocês estão de brincadeira, velho. O Kister recebeu desculpas depois no outro dia da emissora, mas é claro que isso não foi suficiente em sua visão e ele processou a emissora aí com razão. A Record foi condenada a pagar uma indenização de danos morais pra ele. O juiz Marcelo Augusto Oliveira tomou essa decisão, porque de acordo com ele, não havia qualquer sombra de dúvida de que a imagem do autor, do autor do processo, no caso o Michael, foi indevidamente associada à do verdadeiro suspeito pedó... Sendo inequívoco o erro cometido, né? No caso pela emissora. Bom, cara, não precisa nem falar, né? TV sendo TV. Os caras só me deram dinheiro de graça, assim, porque... Quanto é que deram? Eu ganhei 60 mil reais, velho. Simulou o assalto e foi preso. No dia 18 de janeiro desse ano, um youtuber acabou sendo preso em Balneário Camboriú porque ele teria feito, então, uma simulação de assalto, né? De acordo com o G1, o youtuber em questão era o Jonathan Santos. O influenciador, ele faz vídeos de entretenimento aqui pra plataforma, né? Esses entretenimentos aí pra jovem dinâmico, né? O assalto fake que o suspeito teria planejado, então, parecia tão real, né? Que assustou os moradores da região que acabaram acionando a polícia. Foi tão sério esse caso aí que mobilizou helicóptero e também viaturas da polícia militar. Os moradores do bairro Nova Esperança chamaram a polícia por causa do suposto roubo com armas do tipo fuzil, né? Que, na verdade, eram airsofts e contaram pra polícia de que os supostos assaltantes, então, teriam fugido em uma ranja. E aí os policiais fizeram tudo, né? Desde cruzar sinais vermelhos até ultrapassar o limite de velocidade e deixar as outras denúncias em espera. Afinal, eles não sabiam com o que eles estavam lidando, né? Afinal de contas, até onde eles sabiam, teria sido um assalto com um fuzil, né? Então, imagina, né? Eles acionaram tudo que tinham ali no momento. O youtuber, ele foi preso até em flagrante por atentar contra o funcionamento do serviço policial, além dos crimes de ameaça e contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheio. Além de ter as armas de airsoft e outras usadas na gravação do vídeo apreendidas, o Jonathan Santos, ele poderia, então, ter pegado até 5 anos de prisão, mas ele acabou sendo solto no mesmo dia aí, na mesma tarde do dia 18. Kate Luz Quem é que não se lembra da influenciadora Kate Luz, né? E das meninas desaparecidas, né? A Letícia e a Desirê. Esse foi um outro caso que tem vídeo aqui no canal, inclusive. No ano passado, essas três ficaram por muitos dias consecutivos e aparecendo nos jornais, né? A maior dúvida era, será que as meninas foram sequestradas pela influencer ou elas estão lá por vontade própria? O caso envolveu a autoridade brasileira, a autoridade gringa e os parentes das meninas. Sobrou até para o Bach, né? E para Yasmin Brunet. No fim da história, parecia que elas estavam lá por vontade própria mesmo, mas que poderiam ter sofrido uma espécie de lavagem cerebral. A Kate foi presa nos Estados Unidos e deportada para o Brasil. Em abril desse ano, ela estava presa aqui, parece que vai continuar, já que teve o pedido de liberdade negado pelo STJ, além do pedido de habeas corpus negado pela Justiça do Rio de Janeiro. No final de 2022, ainda ocorreu a notícia aí de que ela estava grávida. Mas, sinceramente, eu não sei se ainda está, né? Só sei que ela tentou usar isso aí, da doença psiquiátrica, para poder sair da prisão. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigaram se Kate Torres criou uma seita para atrair brasileiras para os Estados Unidos e explorar elas. De acordo com o jornal O Globo, ela foi acusada de usar espiritualidade para manipular dezenas de jovens, e parece que hoje Letícia e a Desirê concordam com isso, já que as duas voltaram para o Brasil. De acordo com a família de ambas, elas estavam sim sendo manipuladas pela influenciadora. Bom, mas e aí? Vocês sabiam desses casos de influenciadores que foram parar aí na TV? Tem mais algum que a gente não comentou aqui? Quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Escreve aqui quem você se lembrou. Eu me lembro aqui de cabeça já de Caro Zóio, né? O Zóio, esses dias aí, ele foi lá na Cracolândia lá e também virou matéria de TV. Mas deve ter muitos outros aí que a gente poderia dar continuidade nessa série, beleza? É isso, a gente tem vídeo todos os dias aqui. Então se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente. Até o próximo. Tchau.